Lucas Camargo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse o amor de tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, par caído Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, par caído Vem que vem E eu fico nu, fico nu, par caído E eu fico nu, fico nu, par caído E eu fico nu, fico nu, par caído Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, par caído Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Tudo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de currutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Pra um Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que minha vida Vai entrar por um triz Eu vou trocar meu celular Pra um Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que minha vida Vai entrar por um triz Me mata não Essa internet virou a arma Na sua mão Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Tudo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de currutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Pra um Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que minha vida Vai entrar por um triz Eu vou trocar meu celular Pra um Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que minha vida Vai entrar por um triz Me mata não Essa internet virou a arma Na sua mão Bora, cão marquinhos Bora, cão marquinhos Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar rocha beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar rocha beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim A rocha pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar rocha beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim A rocha pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar rocha beijando Bora, cão marquinhos Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar rocha beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar rocha beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim A rocha pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar rocha beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim A rocha pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar rocha beijando Bora, toma Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Sinta em forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Sinta em forró de verdade Aumenta o som do paredão Bora! A galera do interior É foda Respeita o meu povo Quem veio da roça A galera do interior É foda Bora, toma uma Pra curtir não tem hora A galera do interior É foda Respeita o meu povo Quem veio da roça A galera do interior É foda Bora, toma Bora, toma Pra curtir não tem hora Bora, tomar Game Vem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Sinta em forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Sinta em forró de verdade Aumenta o som do paredão Bora! A galera do interior É foda Respeita o meu povo Quem veio da roça A galera do interior É foda Bora, toma Uma Pra curtir não tem hora A galera do interior É foda Respeita o meu povo Quem veio da roça A galera do interior É foda Bora, toma Uma Pra curtir não tem hora Bora, comarguinha Segura meu parceiro Rodrigo Senador Lá na Paraíba Tamo junto O que vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que vai embora e não volta mais Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu Só me iludiu Te amei demais Foi, foi Um sonho que passou E te trouxe E te levou Foram tantas noites Sem dormir Mas se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Sabe que eu estarei sempre aqui Entra no meu quarto E tira esta roupa E vem Fazer amor comigo Toda madrugada O que vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que vai embora e não volta mais Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu Te amei demais Mas se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Sabe que eu estarei sempre aqui Entra no meu quarto E tira esta roupa E vem Fazer amor comigo Toda madrugada O que vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que vai embora e não volta mais Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu Te amei demais De tanto te chamar de ex-sumido Eu resolvi sumir da sua vida O que você guarda é um orgulho ferido E agora vem fingindo recaída Mas você não vale nada É falsa, bandida, descarada Nasceu pra judiar meu coração Quando te amei você pisava Brincava, maltratava Se achava dona da situação E agora chora mais Chora mais Chora mais Com saudade do papai Agora chora mais Chora mais Que esse corpinho aqui não te pertence mais Agora chora mais Chora mais Chora mais Com saudade do papai Agora chora mais Que esse corpinho aqui não te pertence mais Tanto te chamar de ex-sumido Eu resolvi sumir da sua vida O que você guarda é um orgulho ferido E agora vem fingindo recaída Mas você não vale nada É falsa, bandida, descarada Nasceu pra judiar meu coração Quando te amei você pisava Brincava, maltratava Se achava dona da situação E agora chora mais Chora mais Chora mais Com saudade do papai Agora chora mais Chora mais Que esse corpinho aqui não te pertence mais Agora chora mais Chora mais Chora mais Com saudade do papai Agora chora mais Chora mais Que esse corpinho aqui não te pertence mais Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito acanhado e madudo Mas eu sei amar Na cama carinhoso, na pista sogro Fora que é o vaqueiro Toca de tudo produções Parceiro Wagner Walter Da Lubertinho Oliveira Moça olha bem pra esse vaqueiro Já rodou o Brasil inteiro correndo gado Posso até ter ganho dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cuscuz com leite Da água Do pote Do peixe Do açude Não vejo essas mãos Calejadas Essa calça Rasgada Que nada me ilude E o português Tudo errado Não sei se incomoda O jeito de eu falar Em vez de cima É em rima Pra onde Pro donde Mais original Moça esquece a cidade Vem ver de verdade O que é ser amada E eu só te peço uma coisa Respeito o meu jeito Eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito acanhado e madudo Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista Sobro Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito acanhado e madudo Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista Sobro Moça olha bem pra esse vaqueiro Jarrô do Brasil inteiro Correndo gado Posso até ter ganho dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cuscuz Com leite D'água Do pote Do peixe Do açude Não vejo essas mãos Calejadas Essa calça Rasgada Que nada Me ilude Meu português Tudo errado Não sei se incomoda O jeito de eu falar Em vez de cima É em rima Pra onde Pro donde Mais original Moça esquece E a cidade Vem ver de verdade O que é ser amada E eu só te peço Uma coisa Respeito o meu jeito Eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito acanhado e madudo Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista Sou bruto Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito acanhado e madudo Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista Sou bruto Eu não vou mudar Bora cama carinhoso Segurando meu parceiro JP Produções O restaurador Eu sei amar Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh minha delicinha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha Bora, camaradinha Eu saio, eu bebo Eu beijo Se for preciso, até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha Volta pra vida minha Volta pra vida minha Ai, bebê, na sua casa é o mais que são Lucas Camargo É, tem gente aí Mas eu entro descalço de pininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura na sua casa Antes de dormir A gente faz amor baixinho Para não acordar O vizinho Deixa a TV ligada Quebra, desfaçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar Se alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Segura meu parceiro Rony Brasil Vamo junto garoto Bora Camargui É, tem gente aí Mas eu entro descalço De fininho Ninguém vai me ouvir Se você Me permite Fazer essa loucura Na sua casa Antes de dormir A gente faz amor Baixinho Para não acordar O vizinho Deixar a TV Ligada Quebra Disfaçar Cuidado Pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar Se alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Ai, eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Eu fiz de tudo pra salvar Lucas Camargo Lucas Camargo Olha só o que você fez Com o nosso amor Conseguiu em pouco destruir Um relacionamento do nada E esse nada Agora é você Na minha vida Pode ir embora Pra mim Você não faz Falta Você mudou Você mudou Tão de repente Deixou de lado Esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de lado Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Ai, eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Eu fiz de tudo pra salvar Você mudou Tão de repente Deixou de lado Esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Ai, eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Eu fiz de tudo pra salvar Eu te digo tchau Tchau, adeus Já foi, valeu Eu te digo tchau Tchau, já vou Cumpri a missão De esquecer um grande amor Eu liguei pra você Mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei E agora resolvi falar Mas você não me atende Pensa que eu quero voltar Te mandei uma mensagem de áudio Mas tanto faz você não escutar Eu te digo tchau Tchau, adeus Já foi, valeu Eu te digo tchau, já vou Cumpri a missão De esquecer um grande amor Eu te digo tchau, adeus Já foi, valeu Eu te digo tchau, já vou Cumpri a missão De esquecer um grande amor Até que eu te esqueci, bebê, bora com a Martim Sinto a boca secando, tá acontecendo de novo E o rosto molhando, a roupa enxugando o olho A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que eu só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração um pedaço que falta Que eu corto do meu e te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhes, isso a gente resolve Não vou ficar parado enquanto o amor se move A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que eu só te vi sozinha Ainda bem que eu só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha A gente se exalta e não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim Eu aceitei o fim sem dar nenhum motivo Você virou as costas e saí Cadê você que ninguém viu Agora quem ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher gostosa desse jeito Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver que continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver que continua em pé Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher gostosa desse jeito Que foi quem disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra e bora ver que continua em pé Que foi quem disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra e bora ver que continua em pé Desce uma dose atrás da outra e bora ver que continua em pé Desce uma dose atrás da outra e bora ver que continua em pé Desce uma dose atrás da outra e bora ver que continua em pé Desce uma dose atrás da outra e bora ver que continua em pé